Vamos trazer a dupla Pedro Ribeiro e Paraíso para cantar uma música bonita Essa música de Carreiro e Carreirinho, a música que traga o título Araraquara Vamos lá então Vamos ver, deixa cair Pedro Ribeiro Eu parti de Araraquara, com destino pra Goiás Quando eu vim da minha terra, travessei Minas Gerais Eu passei Campina Verde, Lagoa do Zananá Os olhos que já me viram, e o certo não me demar Fiz a minha embarcação, lá na estação do Prás Meu amor, me procurava Notícias pelos jornais Eu padeço, ela padece Padecemos dois iguais Pra quem vai, leva a saudade Pra quem fica, é muito mais Eu olhei para o horizonte Avistei certos sinais As estrelas e a correndo Deixando o raio pra trás Eu te quis e ainda te quero Cada vez querendo mais Pra uns agradecer outro amor E para mim não satisfaz O meu peito é um retiro Onde que eu suspiro vai Meu coração é um coitelo Que do seu jardim não sai Eu vivo beijando a rosa Homem que o sereno cai Adeus, minha rosa branca Adeus para nunca mais